E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Galera, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, visitando as principais lojas de aquarismo e pet shop do Brasil. E hoje nós vamos trocar uma ideia rapidinho aqui com o pessoal que trabalha no setor pet. Então assim ó, se você acha que loja de pet, o pessoal não entende nada de aquarismo e que só tem peixe e produtos para vender sem mão de obra qualificada, fica aqui até o final, já deixa um like no vídeo, se inscreva em nosso canal, siga a gente no Instagram que é Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Porque aqui galera, hoje você vai ter uma aula de aquarismo, enquanto o pessoal está ali trocando uma ideia. É, o Fernandão está ali, está todo mundo aqui e nós vamos conversar aí rapidinho com o Marcelo. O pet faz parte do grupo Alvorada, é um grupo que está nacionalmente em oito estados e é a nossa loja para pequenos animais. Agora me diga uma coisa aqui Marcelo, diversos itens você trabalha na loja, são mais de 20 mil itens pelo que eu já vi aqui. E por que você decidiu apostar no aquarismo sendo que você poderia vender qualquer outra coisa e não ter dor de cabeça e tendo dor de cabeça com o aquário? É porque a gente viu a oportunidade de profissionais como você Antônio, que estão aí na lida diária, dizendo de toda a gama de pessoas que estão por trás e que gostam dessa área, né? De cuidar, de ter, de se divertir com esses peixinhos. Agora eu peço aqui uma gentileza Marcelo, posso conversar com o Guilherme que está ali, que é o responsável pelo setor de aquarismo? Esse é o especialista, igual você, ele é o cara. Valeu, então Marcelo, continua aqui, porque vai sair bons negócios aqui da Poitara, continua aqui. Eu só não sabia, viu Antônio, que o Jorge, da dupla Jorge e Matheus, era um dos sócios da Poitara. Isso é uma gente boa, esse Marcelo, pôs apelido em todo mundo aqui, ó, peraí, ele pôs apelido em todo mundo, qual que é o meu? Não, o teu é do Exalta Samba, mas... Ah, galera! Valeu, ó, obrigado! Vamos lá, Guilherme, fala aqui pra mim, por favor, qual que é a sua experiência em trabalhar com o aquarismo, e primeiro me diga se você é aquarista ou não. Não, eu sou aquarista já, já tem muito tempo, né, tem mais ou menos em torno de uns dois anos que eu não tinha, assim, um fluxo, é, o meu aquário em casa. Fazia tempo que eu não tinha o aquário em casa, eu tive uma péssima experiência, eu perdi alguns peixes, morreram um tempo atrás por conta de falta mesmo de conhecimento, e comecei a pesquisar sobre, não tive mais o aquário por conta de não judiar dos animais, e mantive mais essa experiência. Depois que eu entrei aqui na loja, falei, cara, vou montar um outro aquário, vou começar a criar de novo, vamos ver o que que dá. Cara, hoje meus peixes estão lindos, saudáveis, hoje eu cuido do sistema aqui de baterias da loja, e, cara, é apaixonante, é apaixonante, apaixonante mesmo. Cara, que da hora! Então vamos lá ver o setor de aquarismo? Qual é o seu nome? Matheus. Matheus, você é responsável por qual área aqui da Outpet? Eu fico ali na administrativa e também na parte de marketing da loja. Então qual que é o Instagram da Outpet, qual que é as redes sociais que a Outpet entra em contato com os clientes? Pra seguir a gente no Instagram, é só você ir lá no Instagram e procurar outpet.petshop, onde você vai ver todas as nossas promoções, todas as nossas postagens, as ações de aquário que a gente posta lá também, e tudo pra conhecer aqui da nossa loja. Então você tá esperando o que? Segue a Outpet nas redes sociais. Valeu, mano, obrigado! Ó, vamos lá, mano, vamos lá, vamos ver aqui qual que é o setor de aquários. Vamos pela escada, que eu tô precisando emagrecer mais, hein, mano? Vamos lá, vamos lá. Outpet hoje funciona qual horário, o setor de aquarismo, Guilherme? O setor de aquarismo funciona conforme eu estiver aqui na loja, né, porque os meninos têm conhecimento pra fazer venda de produtos, vender esses outros complementos, mas não têm conhecimento pra vender o peixe em si, pra explicar sobre a espécie, qual que é o pH da água, qual que são as condições ideais, né? E qual que é o horário que você tá aqui na loja? Basicamente das oito da manhã até as seis da tarde. De segunda a sexta ou segunda a sábado? Segunda a sábado, cara, eu gosto de trabalhar, hein? Aqui nós temos o que, mano? Aqui a gente tem um aquário de fauna amazônica, né, a gente tem tipo maré... Tem arraia, cara? Tem, temos uma arraia. Cara, muito legal, você vê uma loja que é pet, que geralmente tem bastante dificuldade de ter peixes da hora aí, ó. Ó, uma arraia muito top. Tem um tambadinho pintado, pirarucu. Um monte, cara. Tem um armau, o pacu pedra, né? Agora um aquarinho pronto, montadinho igual esse aqui. Sai a partir de quanto? Esse aqui conseguiu fazer a partir de 750, né? Olha só. Esse aqui é o preço sugerido dele já, com os ornamentos, com uma possível fauna, né? Mas aqui tá 999. Isso. Não, mas esse aqui é o preço final dele, que a gente já joga pro cliente. Aham, entendi. Mas eu queria levar o peixinho e o é a mais? Não, a gente consegue embutir nesse preço. Olha só, que legal, cara. Tem diversos produtos aí de aquarismo. Agora, me fala uma coisa aqui. Essa bateria, que top, hein, cara? Fala um pouquinho sobre essa bateria, mano. As baterias aqui, elas são divididas em três sistemas diferentes, né? Lá a gente tem um sistema de uma água um pouco mais ácida. Lá onde? Ali? Isso, a última lá. A última aqui. Onde a gente tem alguns ciclidos, a gente tem, como eu falo, brasileiros, né? A gente tem Oscar, tem a carabandeira, disco. Aqui no meio já é uma água um pouco mais neutra, mais puxada ainda pro ácido. A água nossa aqui, ela é um pouco ácida mesmo, tá? Legal, que bom. E essa aqui é a única água que a gente tem do pH mais alcalino. Que é o que a gente tem ciclidos africanos aqui no meio. A água fica um pouco mais adequada pra ele. Não é o certo de ficar. A água pro ciclido tem que ser bem mais alcalina. Mas aqui já tá na faixa de necessidade dos peixes, né? 7.2, isso, aham. E o carpa e quinto também que atendem a mesma necessidade, né? Cara, que legal. Agora, me fala uma coisa aqui. Esses acaradiscos aqui, lindos, A partir de quanto eu consigo comprar na loja? Esses selvagens, acaradiscos selvagens. Eu consigo fazê-lo a partir de R$149,90. Cara, muito top. Tem outra ali, ó. Não, os dois tão muito lindos. E filhotinho, cara. É difícil você ver disquinhos tops assim, né, cara? Agora, ó, muita gente acha que é difícil criar peixe em aquário. Fala a sua visão. Qual que é a sua visão como aquarista e responsável pelo setor de aquários, Guilherme? Difícil não é, cara. Primeiro porque depois que você monta um aquário, tem uma noção básica ali do sistema, eu consigo explicar isso pra vocês tranquilo. Aham. Você consegue ter aí dois peixinhos, três peixinhos tranquilos no seu sistema, no seu aquário. Claro. Tendo conhecimento do tamanho do aquário, do tipo de fauna que você quer, do tipo de peixe que você quer ter no aquário, isso aí é tranquilo, é tranquilo. Não é problemático. Depois de algum tempo, algum peixe assim, mais, mais, mais chato, digamos assim, que a gente tem que tomar um, algum certo tipo de cuidado. Mas é questão de instrução mesmo. Ah, instrução. Você cobra alguma coisa pra passar pro cliente? Não, não, não. Não, não. Jamais, jamais. O cliente vem aqui justamente pra tirar a maioria dos clientes que eu tenho, pra tirar a informação. Agora, convida os amigos aquaristas a vir aqui na OutPatch. Fala o endereço, por favor. Galera, vem aqui na loja, vem visitar a gente. Vai valer muito a pena, eu garanto pra vocês. Uma vez, pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, tá chegando um peixe novo pra gente. Se você quer ter um peixe exclusivo, se você quer fazer uma encomenda de um peixe, conversa com a gente, tá? A gente tá aqui na Via Parque, ou mais popularmente conhecido aqui o nome da rua, Professor Luiz Alexandre 307, tá? A gente funciona das 8 até as 6, o setor do aquário, né? Até as 6 da tarde, a loja fica aberta, até as 8 da noite. Então, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, vocês quiserem saber ou pedir, encomendar, liga pra gente, conversa, eu vou dar um atendimento legal pra vocês, tá bom? Aí, ó, valeu. Pessoal, vem aqui na Outpet, conversa com o meu amigo Guilherme, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Vai encontrar aqui, ó, as rações da Poitara e toda a linha de produtos de aquarismo, tá bom, pessoal? Um abraço aí, obrigado. Obrigado, tamo junto. Ó, pessoal, agora nós vamos mostrar aqui, ó, o setor pet, ó. Olha só o tanto de coisa. Olha só o tanto de coisa que tem na Outpet, galera. Vale muito a pena você ver e vir aqui conhecer a loja, que é top, viu? É top mesmo. Produtos aí, a pronta entrega, qualidade pra vocês, tá bom, pessoal? Um bom vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo.